e aí gente já estamos aqui por maceió e olha só a gente tá hospedado no intercity hotel que eu vou deixar o instagram aqui para vocês para vocês seguirem conferir um hotel maravilhoso a gente vai mostrar com calma a gente tá se instalando aqui vai organizar umas coisas vai começar a produzir conteúdo e vai mostrar tudo para vocês fala pessoal mais um vídeo aqui no canal bem-vindos a capital alagoana uma capital linda com praias belíssimas e se você chegou nesse vídeo é porque tá querendo dica de hospedagem e a gente vai mostrar para vocês o intercity hotel pertinho da praia melhor custo-benefício e você vai amar eu tô aqui galera bem de frente ao hotel enorme ele aqui você já tem um acesso à praia eu acho que que dá 300 metros você já consegue acessar a praia tem essa avenida aqui é perto de padaria farmácia supermercado tem uma conveniência bem legal ali também no final da rua que eu gosto de tomar café é um bairro residencial muito bom perfeito aí para quem tá visitando maceió então vamos lá conhecer agora no hotel fazer um city tour por ele galera olha só o hotel ele é pet friendly então aqui você já tem o potinho de água para quando vai caminhar a gente tem um acesso e aqui já tem um hall de entrada e saindo aqui da recepção a gente já encontra uma conveniência com vinhos snacks bebidas bolo muita coisa e nessa próxima de não que também tem uma um acesso aqui externo quem vem da rua também pode consumir recepção a gente tá ali no espelho aqui é uma conveniência abre as 10 e vamos lá né elevador a gente já entra tem umas informações aqui venda de passeios banheiro mais um espelhinho mais um oi e aqui vamos entrar no elevador sejam bem vindos ao nosso quarto olha só que beleza gente vamos começar aqui o tour gente olha que quarto lindo aconchegante adorei 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 viu tem aqui um presentinho pra gente que já já a gente abre uma cama muito confortável uma cama muito confortável olha o tamanho dessa tv gente enorme viu acho que é 55 polegadas espelho que a nayama espelho e o espelho do banheiro gigante aqui tem um frigobar aqui tem alguns itens vocês podem consumir e aqui o banheiro deixa eu apresentar temos aqui shampoo condicionador sabonetinho um capim limão que eu adoro aqui a parte do chuveiro deixa eu acender um pia muito legal muito legal e aí a gente tá aqui na cobertura tem um acesso legal a piscina e a gente fica pertinho da praia tem um quarto um quarteirão que a gente já vai já sai na orla para dar uma caminhada pra ir à praia bem bacana mesmo olha a vista que a gente tem da praia tá lindo viu se não fosse essa obra aqui que tá tendo as partilhas ia tá sem essa cortina e dá para ver mais ainda mas a gente já tem uma visão linda deixa eu aproximar aqui um pouco olha marézinha baixa o pessoal ali tomando banho que maravilha e vamos lá agora abrir aqui tem uma cartinha né faz bem viajar gente olha só 25% de desconto em qualquer um dos 50 hotéis do intercity e olha grande nosso amigo aqui intercity e flávio fusco muito obrigado muito obrigado aí já vamos usar e tem essa caixa a capa de mala para futuras viagens inesquecíveis né olha aí vamos abrir rapaz rapaz ah já faz bem intercity gostei viu mas muito obrigado aí galera aqui tem outra outra e é isso aí vamos conhecer mais do hotel galera tô aqui na cobertura à noite dando uma olhada vou subir ali no rooftop para jantar e mostrar para vocês né que lugar bacana a gente tá amando aqui o intercity muito bom mesmo já fica aí nossa dica para vocês olha aqui a piscina ela funciona até as 22 horas e amanhã vão dar um mergulho aqui durante o dia e aí pessoal chegou a noite e a gente veio jantar que no intercity a gente pediu dois pratos bem legais Que olha, o restaurante também está no Prime Você vai pedir dois pratos, só vai pagar um E é o seguinte, a gente pediu para ser servido aqui no rooftop Uma área maravilhosa aqui em cima do hotel, na cobertura Pertinho da piscina e vocês vão amar Olha aí pessoal, eu pedi um filé de tilápia grelhado com camarão Um arrozinho, legumes E aí pedi um salmão com legumes O prato dela tinha a opção do arroz, ela pediu para tirar E esses dois pratos maravilhosos você pode comer aqui no restaurante do Intercity Se tiver o Prime Gourmet, você vai pedir dois, só vai pagar um Bom dia galera, olha só 10 para as 6 da manhã O café da manhã aqui no Intercity começa às 6 horas E eu já desço cedinho que é para gravar ele Lindo, maravilhoso, bem arrumadinho Que é para postar aqui, né? Lindo, maravilhoso, bem arrumadinho E aí Lindo, maravilhoso, bem arrumadinho Já montamos nossa mesa, olha só minhas frutas Cuscuz com ovos e bacon Tem frios Tem o meu suquinho de abacaxi com hortelã Gordices Que hoje é domingo, pode? Só um pouquinho, só um pouquinho Só um pouquinho, né? Parece uma mesa Para 4 pessoas, né? Só para noites Só para noites Aí tem tapioquinha O café está ali já esfriando E é isso, gente Uma delícia A gente fica vendo aqui em Maceió Lá tem outra área também Que estava cheia A gente veio sentar aqui E vamos lá comer E já queremos saber Comenta aí De onde você nos assiste E se vocês já conhecem Maceió Gente, estamos aqui na cobertura Ali tem um bar Aqui tem a piscina Mas já está ali filmando algumas coisas Tem uma TV enorme Olha que legal esse acabamento Típico de Alagoas, né? Isso aqui, gente São... A gente chama de casca do maçunine Que é uma concha Tipo uma ostra pequenininha Que eles trituram O pessoal da empresa E faz um acabamento Para a parede É bem legal Que já é característico Aqui do estado De Alagoas Essa cadeira Uma piscina maravilhosa Aqui eu vou dar um mergulho E olha só O mar Ali atrás A maré está baixinha Está uma coisa linda, viu? Muito bom E aqui Você tem uma escada Que vai para esse rooftop Deixa eu mostrar para vocês Para vocês conhecerem também Deixa eu ver aqui o rooftop Eu acho que no vídeo do drone Dá para ver legal Mas aqui eu subo Essa escada E aqui Final da tarde É a noite É bem gostoso Bem gostoso mesmo Vocês podem apreciar aí Essa vista Linda Da capital Lagoana Bater um papo Aqui Essa mesa Você pode pôr gelo Você abre aqui Ó Tem um baldinho Coloca um champanhe Uma bebida Uma cerveja Fica com os amigos aqui Aproveitando Curtindo um pouco Vendo O entardecer Se quiser também Acordar cedo Vai ali na Orla Pertinho 200 metros Você dá uma caminhada legal Aqui no Intercity Hotel Até eu Até eu Tchau, tchau. E sem falar que o Intercity Hotel, você também tem os descontos do Prime Gourmet, tem desconto na diária, tem desconto nos restaurantes e tem desconto também no café da manhã para quem não está hospedado. E como é que funciona? O desconto no hotel, você vai pegar uma diária em quarto triplo, vai ganhar outra. Do restaurante, você vai pedir dois pratos, só vai pagar um e na parte do café da manhã duas pessoas vêm comer e só uma paga. Então vale muito a pena, é só baixar o aplicativo Prime Gourmet, fazer o cadastro tudo direitinho, escolher a região aqui de Alagoas e usar o nosso cupom de desconto que é o TUDO PARA 2 PRIME. Você vai pagar R$190,00, que pode ser dividido aí em até 10 vezes e você já economiza na diária aqui do hotel. E gente, você usa durante um ano, você usa durante um ano e são vários descontos. Ontem mesmo a gente foi para o francês, almoçou lá e economizou quase R$90,00. Agora vamos voltar, conhecer o hotel. E olha gente, o hotel aqui atrás, a gente vem caminhando e vamos aqui para Orla, já bem pertinho, tá vendo? Só para vocês terem uma noção da distância para a praia. Daquela corridinha, né? Bora, aproveitar o dia tá lindo, a maré tá 0.0 agora. Eington, Amana, raus, aڭa lil haldeira e caminhando aí. Àsma a proibição. Tá, eu tô completamente ninguicando. Tá, eu tô totalmente ninguicando. Torei os dois, ters manos lá. Torei os dois ser com oiques por aí. Cat vivenciandom. Certo que ?! Foi, passei no pastor, já tinha só esses potösos. Galera, essa é a rua fechada, né? Todo domingo essa avenia fica fechada Durante aí um período do dia Vem criançada, família completa, todo mundo Nossa, mesmo de patins, de skate E aí, galera? Chegou ao fim Chegou ao fim esse vídeo aqui Lindo que a gente fez pra vocês Do hotel Intercity Espero que tenham gostado Que venham se hospedar aqui Que venham pra Maceió E qualquer dúvida pode comentar aí embaixo Que a gente vai responder E não esquece E aproveita aí E já usa o nosso cupom de desconto, viu? Não deixe de usar o cupom de desconto do PrimeVormir Que vocês economizam em Alagoas inteiras Não é só em Maceió, não E se inscreve também em nosso canal E manda esse vídeo aí pro amigo seu Que tá querendo vir pra Maceió Beleza? Beijo Tchau Tchau